Escorregou, patinou ali o Gabriel Pereira, chegou o Benítez, puxou a perna direita, ele tentou, não valeu, bandeirinha tá dando impedimento. Ainda bem que hoje nós seguimos um padrão. Esse é o lance pra tecnologia, Milton, esse é o lance para o VAR mesmo, no campo de jogo muito difícil. Outra vez o Luciano. Agora aqui pro Sara, que aciona a chegada do Reinaldo, vai pra ali. O Luciano sobrou pro Cantilho, ele rola aqui pro lado direito, o Gabriel Pereira, trouxe pra perna esquerda, sai, cruzamento, Guedes! Cinco desarmes do São Paulo e nenhum do Corinthians, né? Olha a bola sobrando ali pro Igor Gomes, fez a finta, trouxe pro pé esquerdo de letra, Cássio deu um tapinha, olha a sobra, Adson chegou, Duqueiroz vai proteger a bola, tira dali! Quase, quase! E lá vem Renato Augusto, trazendo ali pelo lado esquerdo. Traz por dentro, o Juliano se mandou, grande bola pra ele, dominou, Thiago Volpi! Saiu, olha a sobra, Renato Augusto! E o Reinaldo faz o lançamento lá na frente. Galeri não acha, Du também não, Luciano fica com a bola, traz por dentro, Igor Gomes, cabe até o tiro, ele tentou abatir! Adson deu uma ameaçada ali, Roger Gomes levanta, a bola vem em alta, Arboleda tirou, GB pegou de primeira, espalma, Thiago Volpi! Só que já tá parando pra marcar um impedimento ali. Portanto, vem aí já já o Jô. Olha o Sara, tentando arrancar, tocou ali por dentro, Igor Gomes arriscou, pegou muito empate! E o campo muito sem marcação, mas tá arriscando buscar um resultado. Olha o Gustavo chegando ali pela ponta direita, ele invade a grande era, trouxe pra perna esquerda, a bola foi desviada, Jô! Boa bola, passa, vai embora! Lá vem Corinthians, meteu pra cima do Sara, lá vem cruzamento, bola alta na área, o desvio do Renato Volpi! Chega na cobertura! Acha o Roger Guedes, boa bola pro Renato Augusto, evolução no Roger Guedes, ele tenta trazer por dentro, o Jô passou, Roger arriscou, Volpi! O Roger, a gente confere aí também a programação do Corantes. Vem a bola alta ali, subiu, o Pablo disse que não foi nada, o Luciano arriscou na trave! E amigos, vem aí Galvão Bueno, com toda a repercussão do Clássico, o Queiroz levantou na grande área, sai Volpi, não pegou, olha só, Bramantuan, trouxe pro pé direito, foi travado pelo Marquinhos, tira da área arboleda! Tchau!